Música Quem quer comer aqui, uma palma só, quem não quer, cinco passos para trás Só essa menina, Rose, ela vai, vocês vão ficar, eu tô olhando quem foi para trás Deixa alguém pegando a cor no ônibus aqui, ela não mexa na minha cabeça que eu sou espírita Espírita e não cuidou da alma? Tô passando, Rose, com você, cantarei mais uma música do meu sedento número 1, 2 e 3 Pra quem não sabe, o lance, o 3 é 1, 2 e 3 Mentira Olha a roupinha vai dar tabocinha, mora, vai, a chapa, o gole, a raporega soltou Ai, nossa, é um homem, né, bateu de mim Tô passando, eu cantarei uma música pra todos vocês, tá bom? O que foi, é pelo? O que foi, é pelo? Viver 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 Seguirá, se acreditá Olha, quero falar de coisas maravilhosas que não aconteceram Segura, Deus está Vamos sair! Segura, Deus está Agora eu passo pra você e vamos cantar comigo Exu não vai para a viagem, é filho da casa Para, gente, para, para Eu sou evangélica Eu sou evangélica É a caridade, é o seguinte Não, não é pra você, papo A entidade É que um cliente Primeiro, ele pediu Você poderia fazer uma declaração Você permite? Não Nada contra, gente Ele é a latineira e ele tem o curso de didatimografia Então, por favor, a homenagem Pode subir-se por aqui Quem é o nome das pessoas? Vem cá, meu lindo Vem cá, lindo Vem cá, lindo Não, lindo é pra ser um gentil Sobe aqui, meu amor Olha, macuma, macata, muguru, guzu Tudo bem? Seu nome? Oxca Oxca Gay Ativo Não Versace O que é uma bicha versace? Não, versace é aquela que dá a bolsinha Hum, hum, hum Você já foi uma bicha flex? O que é uma bicha flex? É que dá um pouco alto e gasolina Olha lá Deixa só ver Nossa, tudo isso é seu? Pequeno mesmo Gente, meu cu Nada contra, meu cu Quando vem com um pequeno, meu cu faz Eu gosto de 43, 44 Eu gosto de dar rolo inteiro por aqui E saindo pela cabeça com o poço de merda Ai que horror, brincadeira, viu? Eu sou apertada E você vai fazer uma declaração pro namorado? Não Não é isso? Isso, para de usar Ele brigou com o namorado e ligava pra dizer pro namorado Não É que ele brigar com o namorado, amor Tá na moda isso Mas você brigou mesmo? Por quê? Olha as dívidas, né? Quando eu olhar pra você Eu vejo que você tem nome sujo Mas as pessoas que tem nome sujo São as pessoas conhecidas Se eu for pra São Paulo Eu vou fazer um trecho de água e não posso Porque as pessoas vão olhar Ah, o senhor Pedro Paulo não pode Você é Pedro Paulo Quer música romântica? Por favor, DJ Uma música romântica, seu nome mesmo? Sim Olha essa música que eu tenho que fazer Não é São Paulo, o Didininho, o Shankly Black Eu ia pros Pai Lima, as menininhas E aí, Moreninho? Tá boa, sou mulher Respira, abaixa um pouquinho de silêncio Fala áudia Marcos, eu sei que vocês estão me ouvindo nesse momento Eu tenho certeza Eu tenho certeza Esses coisas Eu tenho certeza Foi muito importante para mim as coisas Acredito que essa coisa não foi Nada Ao que essa relação Eu tenho certeza Sei que eu te amo Sei que você ainda gosta de mim Eu tenho certeza E como eu Eu tenho certeza Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Eu tenho certeza É Carmosa, rapaz Eu sou bem no futuro aqui, viado E você lá é mãe de santo, filha da puta É caro Deixa o futuro em pé de menino, eu já vi Ele vai se fuder com o meu lado dele Já tá com um quarto no lugar de rua Não chora não, Maria Alice Você mordeu o menino? E ele é índice, menina Você mordeu o menino, olha aqui Mordeu É mutante Isso é mutante Ai Vai te comer Vai te comer arroz? Já Não vai ficar de porco Não, mas não vai nem de porco Você é carne estragada, viu? É comer aqui que aí eu vou falar do cu da você Quem foi moreminho? A gente não conversa assim Moreminho é assim Uma amazada, a burra e a burra Entendeu? Mano, obrigado, já terminou Namorado, cadê o namorado? Vem Cadê? Vem cá, cadê, docula Vem cá, cadê, docula Vem cá, cadê, docula Humminho Role Oi meu Deus Oi meu Deus Ah, mas isso até é que medo de bicho Ai, eu me és Roze Roze, vamos falar da sua idade E é assim com a sua? Não, mentira, Rose Você tá fazendo 29, meu filho Ai, eu tô com 22 Olha, Rose, eu tô passada com você, gay, ou sexual, pedraça, xabi, viadinho Tá casada não, né, minha velha? Olha, o cabelo tá seco, tá dando macete, hein? Deu óbvio Quem levar a Rose pra casa, deixa eu só mostrar Essa parte aqui, se levar a Rose, serve pra anúncio, ó Você pode anunciar alguma... Olha, Rose, olha, eu antes quando te via de longe, te achava feio Mas te vendo de perto, eu tô achando muito pior agora Você tá me passando uma energia, pega uma bexiga Pula a fogueira Pois é, vamos sentar Deixa eu falar de coisa maravilhosa, Rose Deixa eu mostrar Oi, meu amor Não ficou careca, viu? Não, ele não é careca Não, ele não é careca Isso é uma ofensa Você chamar ela de careca, ela fica feia Ela só não é boa na foto Careca É careca? Eu tô duida, duida Você tá doida, né? Tira, tira, tira 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 o que, mulherinho? Meu amor, isso não é peruca Isso é cabelo de chochosa Deixa eu falar de... Olha a Rose, seu nome Deixa eu ficar preta Não, não me deixa eu ficar preta Deixa eu ficar preta